Oi meus amores, tudo bom com vocês? Tô de volta e hoje eu vim com a parte 2 do vídeo que vocês gostaram, né? Que era mostrando todas as minhas perucas Eu prometi naquele vídeo que eu ia fazer a segunda parte mostrando todas as minhas laces E é claro que eu trouxe, né? Porque eu... Promessa é dívida E eu vim gravar pra vocês então a segunda parte mostrando todas as minhas laces Bom, eu vim já com essa aqui porque essa aqui é a minha única lace humana Eu vou inclusive deixar o link dela aqui embaixo Das outras eu não sei se eu vou conseguir deixar a link, gente Porque a maioria delas tá esgotada no site Porque eu comprei elas no Brasil e esse é o maior problema de comprar aqui no Brasil As lojas não tem tanto estoque assim Então, provavelmente não vai ter link Mas eu vou deixar onde eu comprei, né? Bom, eu vim com essa aqui já pra deixar bem claro pra vocês Porque agora vocês sabem que todas as outras que eu mostrar aqui são sintéticas, gente Essa aqui é a mais nova, inclusive, que eu comprei Eu não tinha muito dinheiro pra comprar lace humana, né? Inclusive até agora eu só comprei uma Não sei quando eu vou conseguir comprar outras Mas é isso aí Todas as outras são sintéticas e as sintéticas são muito boas também, gente Claro que a humana tem um pouco mais de leveza, né? Assim, parece mais um cabelo real Mas eu também gosto muito das minhas sintéticas Eu vou mostrar elas Tem umas que eu gosto mais, tem umas que eu gosto menos E aí eu vou avaliando aqui com vocês Falando rapidinho o que eu acho delas E primeiro de tudo eu queria mostrar pra vocês A diferença de uma lace pra uma peruca Que vocês perguntam bastante Então eu quis aproveitar esse vídeo já que agora eu fiz a parte só mostrando As minhas laces favoritas, né? Eu vou... As minhas laces favoritas não, né? Todas as minhas laces E no vídeo anterior eu fiz das minhas perucas Então acho que vai surgir um pouco dessa dúvida Então vou mostrar aqui pra vocês a diferença Vou pegar aqui primeiro uma peruca Que já tá aqui Todas as minhas perucas são da Shein, né? Como vocês sabem Aqui tá Primeiro de tudo Minhas perucas todas têm franjinha Porque eu acho que dá um pouco mais naturalidade na frente Já que elas não têm, ó Telinha Ela é toda de tecido aqui dentro E a lace Vou mostrar isso aqui A lace Ela já tem, né? Essa telinha aqui na frente, ó Então isso aqui é o que dá essa naturalidade aqui na frente Então ela tem essa telinha Por isso ela não precisa ter franja pra ter naturalidade na frente Então explicado isso Vamos pro vídeo, né? Fiquem aí até o final E comentem qual é a lace que você mais gostou de todas Essa aqui inclusive tá valendo Se for a sua favorita, você comenta aí também Mas, né? Vamos lá Antes de começar o vídeo Por favor, gente Já deixa o seu like Isso me ajuda muito Vamos bater mil inscritos aqui Então, por favor Se inscreva Manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar Se você gostou da parte 1 Já deixa seu like aqui Porque vai ser parecido Então você vai gostar dessa parte também Por favor, gente Me ajudem Eu tô começando aqui no YouTube Então eu preciso muito do apoio de vocês Então deixa o seu like Se inscreve Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos E agora sim Vamos com o vídeo Bom Primeira lace É essa aqui, né? Que eu já tinha começado o vídeo Essa é uma lace humana Eu amo Sou apaixonada Apesar dela ter ficado um pouquinho grudentinha As primeiras vezes que eu lavei E essa aqui, gente Acho que aqui tem a toca mais certinha na minha cabeça Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado Quando eu uso ela Eu gosto de colar, ó Porque ela levanta muito fácil Então eu gosto de usar ela mais coladinha mesmo Pra não correr esse risco Então é isso Essa aqui vocês já viram, né? Até bastante Eu acho essa lace maravilhosa O que vocês acharam? Então vamos lá, né? Eu vou começar com essa aqui Que eu já tinha mostrado aqui Essa é uma loira Ela é uma lace Ela tem a tela um pouquinho maior Ela é uma 13x8, acredito eu Não lembro qual era a especificação lá no site Mas ela tem a tela bem comprida Eu gosto bastante essa aqui Inclusive, vocês já me viram gravando alguns vídeos com ela, né? Eu uso bastante Vou tirar aqui Vou colocar aqui com vocês Então nesse momento eu vou tentar não falar muito Pra acelerar um pouquinho o vídeo Gente, que mudança drástica, né? Sai de morena pra loiríssima Eu gosto muito de usar essa lace assim, ó Vou pegar uma mechinha dela Tirar a orelha aqui pra fora E botar assim atrás da orelha Gente, até eu tô um pouco impactada com a mudança, né? Porque eu tava com o cabelo preto agora E do nada Uma lace loiríssima Mas, gente, eu gosto muito dessa lace Eu acho que eu nunca na minha vida teria coragem De pintar meu cabelo tão claro assim E todo claro, né? Que nem tá aqui Acho que não tá nem combinando muito com a minha sobrancelha Mas... Eu acho ela linda O que vocês acham? Vocês teriam coragem de gente pintar o cabelo assim? Vocês acham que eu ficaria bem? Apesar de que não tem condições de eu fazer isso com o meu cabelo Que ele não aguentaria Mas, sério O que vocês acham? Eu gosto muito de usar essa aqui quando eu quero dar uma mudada, né? E que mudada! E eu acho ela linda A fibra dela é boa Ela é comprida Todas elas têm mais ou menos o mesmo comprimento E vamos agora pra minha única lace colorida Eu tenho bastante peruca colorida, né, gente? Eu já mostrei aqui pra vocês Mas lace, essa é a única que eu tenho colorida Então eu vou colocar ela aqui com vocês Que eu acho ela perfeita Essa aqui é a única que não tem um ganchinho na nuca Todas as minhas outras prendem na nuca As laces Eu gosto porque ele me dá um pouquinho mais de firmeza Principalmente pra colocar Ela também não tem a tela de repartição Tão profunda quanto a outra Ela vem só até aqui assim Ela é uma 13x4 Ela também foi mais barata A outra foi 380 reais Essa aqui foi 350 Não é tão mais barato, né? Mas é mais barato Olha, gente Eu não acho a cor dela tão linda Eu comprei essa aqui porque eu amo esse tom Acho muito perfeito Daí eu decidi comprar essa lá E ela é a minha única colorida E eu não me arrependo, gente Porque eu acho ela muito fadinha Muito sereia O que vocês acham? Eu não sei se eu parti muito bem Mas, enfim Ela tava de meio aqui, né? Quando eu coloquei Então eu parti aqui agora com vocês Gente Eu acho ela tão linda Eu amo essa cor Amo Ela é um pouquinho mais brilhosa, tá? Mas é por causa da cor mesmo A cor dela briga A próxima é essa aqui Sim, gente Ela parece a humana Essa aqui Se vocês acompanharam a tour Aqui, né? Ela já teve problema Eu não gostava dessa lace, gente Ela embolou inteira Era péssima Eu achava Eu não gostei da fibra Que era uma fibra futura Mas Depois que eu fiz aquele vídeo, gente Ela tá simplesmente maravilhosa Ela não embola mais Ela não me deu mais trabalho E ela, inclusive, ficou super parecida com a minha lace humana Eu amei, gente Não sei que milagre Que bruxaria que eu fiz Mas Eu gravei, né? Vocês podem tentar aí também Ver se essa bruxaria funciona aí também Vamos colocar ela aqui Pra vocês verem como ela parece com a humana Olha, ela tá com o pentinho descosturado Eu vou costurar ainda De novo Gente, acho que eu vou fazer isso com todas Porque, sério Ela ficou muito mais natural Depois que eu fiz aquilo do vídeo Não sei se trata Não sei se não Não sei se não Olha, gente E ela tá com um movimento lindo Ó, ela tá jogando assim Bem direitinho, fica parecendo bastante Cabelo real Fora que ela não tá embolando mais nadinha Quando eu passo a mão Ó, deu uma pegadinha aqui Mas só porque eu não tinha desembaraçado ela totalmente Eu gosto de prender aqui, né Até porque por causa do cílio postiço Fica amassando, né, a pontinha Daí eu gosto Ó, só a pontinha que tá um pouquinho embolada Mas eu amo Bom, ainda tô aqui impactada Que eu achei essa lace muito parecida com a primeira Então comentem aí se vocês acharam também Porque realmente tô impressionada E eu não gostava dela, né Mas enfim, vou fazer o mesmo Que eu fiz com ela em todas Porque eu achei que melhorou muito a qualidade, ó Ela tem bola menos agora E vamos pra próxima, né Que é essa aqui Gente, essa aqui é uma xodosinha Assim, eu amo Porque a cor dela parece muito A cor que eu uso no meu cabelo mesmo Ele tá um pouquinho mal retocado Ultimamente, então por isso que não dá pra vocês verem Mas é muito parecida com essa cor Então quando eu quero usar uma lace Um pouco mais parecida com o meu cabelo Eu uso ela E sério, funciona super Que eu acho ela linda Inclusive tem algumas fotos no meu Instagram Que eu tô usando ela Que as pessoas acham que é o meu cabelo natural De tanto que parece Olhem como ela é linda Ela não estacou tanto nessa blusa, né Mas, gente Ela é perfeita Eu amo muito essa lace Muito, 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 muito O que vocês acharam? Comentem aí Não esqueçam de comentar, gente Qual vocês gostam mais Essa aqui Gente, ela é muito comprida Daí ela deu uma embolada Eu quase não uso essa lace aqui Porque realmente eu não gosto muito dela Acho que ela vai ser a próxima Que vai passar por aquele processinho De recuperação Pra ver se eu volto a usar, né Porque a outra também tava meio largadinha E agora eu tô amando ela Então vamos ver se vai funcionar Mas essa aqui eu confesso que Não sei, gente Pra mim não funcionou muito bem Eu acho que a parte de trás dela É muito comprida Da frente não Enfim Ela tava perfeita na foto Mas Pessoalmente assim Não consegui curtir muito ela não Tanto que essa aqui Eu acho que vai ser a mais inédita Aí, né Pra galera Porque eu quase não uso ela Ela também não tem Um grampinho de baixo Eu acho que ela é um modelo Mais parecido com o da verde Olha Não sei Eu acho o cabelo dela Mais brilhoso Sabe? Meio artificial A raiz Eu achei muito escura Pro cabelo loiro Ela tá embolada Bom Vou tentar dar um jeitinho aqui Só pra Aparecer no vídeo Mas Eu vou ter que Dar uma recuperada nela Com certeza Do jeito que tá aqui Eu não sei se eu usaria ela Não Tinha parado de gravar aqui Gente Porque deu memória cheia Mas apaguei uns vídeos aqui E é isso Vocês perderam só o finalzinho De como eu coloquei, né Mas Gente Ela é linda Ela é muito natural, né Eu amo muito essa cor Muito, 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 muito Se ela não fosse um do lado Eu usaria ela mais vezes Com certeza O que vocês acharam? Gostaram? Comenta aí Qual vocês gostaram mais Então é isso Meus amores Foram todas as minhas laces Então no total Agora eu tenho sete Seis sintéticas E a Humana Eu tenho menos laces, né Porque as laces são bem mais caras E eu tenho que comprar todas elas Eu não tenho nenhuma parceria Então Não dá pra ficar comprando tanto Eu tô querendo pedir Umas sintéticas também No AliExpress Que elas são bem mais baratas E aí Se eu comprar Eu vou trazer aqui pra vocês Com certeza E é isso, amores Espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like E não esquece, gente Por favor Deixa o seu like Que me ajuda muito Que eu tô começando Se inscreve Por favor Me ajudem a bater mil inscritos Eu quero muito bater logo E tô quase chegando lá Então por favor Se inscrevam Ativa as notificações Pra não perder os próximos vídeos Ainda tem mais peruca pra chegar Tô querendo comprar mais lace Quero fazer um vídeo ensinado A colar a lace, né Que vocês me pedem bastante Então Ativa as notificações Pra vocês não perderem Se inscreve Deixa o like Comenta qual vocês gostaram mais E é isso, meus amores Muito obrigada Por assistirem mais um vídeo Um beijão E até o próximo vídeo Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Obrigado.